é bom bom é bom mais ou menos meio aí rapaz ó e aí tio tá ricão é mano de apps tsi famoso vamos na hora eu li agora as rodinhas tá caro dia bonitinho eu tenho que sentar do outro lado porque eu sou muito bem ó o que é nada não tá caminhão mas é gravíssimo de vídeo vídeo música a Bora o visível fala Nossa você tá roubando É caminhão, é caminhão. O mano aqui vai fazer um tempinho. É legal, cara. Você vai conhecer a cidade agora. Amanhã eu corri de moto, nós andando, nós pilotando, né? Tô parecendo um marran aqui atrás. Ô, cara, baixa esse som aí, filha da puta. Não, 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 é o ponto do celular que a gente tem que entrar e sair. Ai, caralho. Aí, rapaz, estamos em Londrina, hein? Meio da madrinha, hein? Um ano, um ano e meio, quase que eu não sei pagar. O cruzador de marcha aí, Bruno Garcia. Vai! Onde que é, cruza no tempo, cruza no... É, sem, 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 aqui, ó. Sem embreagem? Olha que barulhinho gostoso, velho. Tem que ter um controle de tração, por isso que ele fica cortando. Entendi. Olha, olha, olha. Olha, rapaz, olha. Olha a compra do cara. Já fui solteiro, né, Brunão? Já vivi essa vida aí. Quando vocês quiserem vir, pode ir mais vezes. Vamos bater um churrascão. Não, não. Deixa em cima mesmo. Vai fazer agora, já, já em cima aqui. É. Vamos fazer uns churrascões, o Brunão vai conhecer um entrecote, cara. Ah, olha, eu não sei nem falar o nome dessa carne, mano. Topzera. Pão de alho a porra toda, vamos arregaçar de comer. Cadê? Cadê? Aí, rapaz, olha onde a gente colou na casa do Mike aí, ó. Pega a tua mão na moto aqui, não tem mais som que pega tudo aí, não. motor de capiroto essa não tem cópia não tem cópia motorzinho de capiroto olha o tamanho do bagulho quantos cilindrados? 350 é bruto essa minha é top, o cara tem o S1000 das novas 2020 olha essa today meu Deus nós gosta de moto né tio eu tava pensando em colocar o pistão na minha todayzinha lá, eu tenho uma lá pistão de S1000 não, eu sou lá de São Paulo capital mas você é louco, forte pegar meu, colocar um tênis ali aqui é 350 aqui é papo de 350 agora que eu falei que você falou que você vai ter que tomar cuidado seu Diego e aí rapaz, ó corvetão é top, hein é o japonês lá que vai se lascar é o japonês vou deixar ele aí rapaz, corvetão top, hein tem que tirar o carro lá tem que tirar o carro lá aí rapaziada estamos em Londrina certo, top, ó a gente já tá saindo o Mike aqui e estamos indo lá na Rua do Grau dar um rolê olha o tchudei tchudei do Mike tá preparadinho 351 cavalos, véi ô, 351 cilindrados então imagine será que tá forte? tá forte? tô desacostumado a andar de XJ é aqui? é eu ia acelerar do lado do dedo ele tá bem na frente o primeiro tá acelerando mais forte tá acelerando mais forte é rápido, tio tchê é louco mano eu derrubo ela aqui só pra comprar e aí rapaziada será que tá louco ou não? cbzão mil turbo o que você achou, Gu? mano, bonita, hein louca louca demais, mano o barulhão tá insano, véi tá tomando raro vou aguentar, louco, tchudei eu sei não, você tem coragem não tem como acelerar tudo, tio não tem pista pro bagulho não tem pista, mano você tá parecendo um cabrito doido ali vai botar de é o Mike que andou, né? e aí, Mike? você achou? eu andei, velho mas eu vi no vídeo, viado você não deixou encher? não? você não torou a mão? o bagulhinho levantou eu com certeza também não vou deixar vai lá, anda lá, Marquete enche igual ele tava falando você não tem que parar vai, vai, gente enche um quilo de arroz você é louco você vai encher o joelho de matoma você vai encher o joelho de matoma ou se fosse só o joelho ele tava bom, né? mas não é não o bagulho ali é diferente, véi aí, rapaziada salve, salve, mano como vocês estão tranquilos? estamos aqui em Londrina na rua do Grau na rua do Drift na rua do Grau não, né? vários outros lugares rua do Pernilongo, do Bifo é, Pernilongo pra caralho, véi e olha quem que colou aí, ó vocês tanto pediram, mano um monte de comentário, tio eles queriam a gente junto é, os caras querem ver a gente andando em CBML Turbo querem ver a gente andando na pista na pista os caras mais que eu recebo, mano é mesmo? eu já recebi uns também vai com o Marquete, não sei o que eu vou ter que ir de X6 eu vou ter que ir de R3, né? eu vou te acompanhar de Titã de Titã não, não, mas é da hora dá pra gente fazer um rolezão massa, mano eu tenho que pegar uma dica eu vou vender daqui a esse cara tá zoando, tá zoando não, rapaziada aqui pilota pra caralho e eu ainda sou muito amador não, mas os caras não querem saber de ser, os caras querem saber de ser ali, ó ali, ó ó olha o que tu tá aí, rapaziada CBML tá aí e o Faustino quer que eu ando você não veio aqui pra isso? eu tô com medo mano, go obrigado Mike ó, o Mike louco acelerante dele pra vocês verem depois irmão, o bagulho é como vocês já viram no vídeo não tem nada a ver, mano ao vivo é um montafinamento diferente é outra vida ao vivo é totalmente diferente na hora que enche é difícil segurar é que assim a gente não acertou ainda, tá ligado? o Paulinho não deixou a gente mano, tá desenvolvendo a volta, né? então eu preciso voltar lá pra gente pegar uns dados e tal e fazer o mapa certinho mas meu irmão na hora que o bagulho vem vai se baralhar olha que abre não, o bagulho é louco sai da frente o bagulho é louco nervoso abre de uma vez abre abre esse que é o problema tem coragem, Igor? na garupa eu não sei não mas andar eu vou vou dar um rolezinho mas na garupa acho que não dá não é de vocês, mano demorou demorou o bagulho da pista a gente vai fazer mesmo não, da pista tem que fazer mesmo mas tá zoando, rapaziada vamos fazer vamos dar um rolê na pista eu tenho que vir aqui em Londrina andar um dia eu não andei aqui ainda não andou? eu puxo você a gente anda tem que aperfeiçoar bastante viu rapaziada pra acompanhar aqui que é foda não, é mano é assim a gente vai brincar não tem como não tem como parar não tem como chegar sei lá 70% perto ali assim vai fazer um rolê e outro você vai sair e ver você vai tipo assim se eu der uma volta com você e aí você a gente parar no box eu vou ver várias coisas que você faz de errado tá ligado? e aí eu vou te dar uns toques mano que você vai ver que vai mudar a sua plantagem completamente entendeu? então vai ajudar você a evoluir melhor ainda você vai ver é tipo assim um negocinho outro aqui muda totalmente com certeza e é o que eu sempre falo rapaziada você tem que abrir a mente e escutar o outro que é mais diferente de você pra você aprender porque senão você não aprende se você não abrir a mente não tiver essa capacidade de você escutar o outro que é mais diferente que você você não vai aprender nunca e aí você está curtindo o rolê Londrina aqui? já tinha vindo já pra cá você já tinha vindo ele já eu não primeira vez curti a cidade? curti da hora foda é o Mocoronga Vírus aí que está tudo parado então mano não tem nada ah mas você é caça não é não posso fazer nada você também não pode então fudeu não vai fazer diferença nenhuma mas estamos aí no rolê rapaziada então daqui a pouco vou andar com a CB1000 aqui vamos ver como vai ser né vamos ver se a gente está conseguindo andar hoje porque está lotado o bagulho aqui e a gente aqui está complicado era bom ter menos pessoas mas vamos ver se não der amanhã você anda demorou demorou certo é nóis acompanha o vídeo aí já deixa o likeão se inscreve no canal se não é inscrito e tamo junto